Fala, galera! Aqui no Charla a gente só compra as camisas na Fute Fanatics. Link na descrição, reta final do ano, aquele melhor presente de amigo oculto. Tamo junto. E aí você falou de outro personagem que é Jorge Jesus, né, cara? Que você sai do Benfica com ele como técnico, sendo campeão português. Aí você falou, cara, mesmo nesse período que você já falou pra gente aqui, que você, pô, subiu a cabeça e coisa e tal, mas você aprendeu muito com Jorge Jesus, eu creio. Muito. Que você falasse o quê que você aprendeu com ele? Aprendi muito, porque é um cara que, taticamente, ele é muito à frente do tempo dele. Taticamente, deu pra todo mundo ver em 2019 que ele fez aqui com o Flamengo. E é um cara que, no treino, eu aprendi isso, que no treino ele treina o que vai acontecer no jogo. E ele fala pros jogadores realmente o que vai acontecer no jogo. Aqui, ó, tem um jogador com característica tal, ele faz esse movimento, e é um cara que estuda muito o futebol. É um cara que foi isso que eu aprendi com ele. E fora as outras coisas também, que ele é um cara muito explosivo. Até comigo aconteceu um fato que a gente tá jogando um jogo reduzido, e aí eu vou, era até o Allan Kardec atacante, que tava também lá no Benfica. Aí eu vou, tiro a bola assim, aí o Allan abre a perna, eu dou um drible no Allan. Aí ele, pipipi. Aí vou falar o palavrão que ele falou. Foda-se, caralho, pá! Tá já achado que estás aonde, caralho? Tá já achado que estás em Copacabana? Foda-se, sai do treino agora! Aí eu, caralho... O que eu fiz? O que eu fiz? Sai agora do treino. Eu já tinha feito besteira, né? Falei, ó, vou sair, né? Peguei, saí do treino, fiquei sentado lá do lado de fora. Foda-se, tá já achado que estás aonde? Tá jogando pelada em Copacabana? Foda-se! Beleza, saí, fui pro vestiário. Ele foi e me chamou na sala dele. Miúdo, tá já achado que estás aonde, cara? Vai fazer isso no jogo, caralho! Foda-se! Tu não vai fazer isso no jogo! Por isso que eu te tirei do treino, tu tem que aprender, caralho! Tá já... Tá sempre a brincar, caralho! Foda-se! Tá sempre a brincar, caralho! Tomei uma dura do caralho, porque eu dei um drible no jogo, no treino. Não, mas era treino reduzido, não era campo grande. Aí eu dei um drible, né? Aí ele me tirou do treino, cara. Eu falei, puta que... Você não vai fazer isso no jogo? Não vai fazer isso no jogo, porra! Aí eu... Não, mas é verdade. Eu não ia fazer aquilo ali dentro da área, dentro do jogo. E aí, mas quando você é novo, você não entende, né? Pô, o cara tá pegando no meu pé, porra. Vai... Não sei o quê. Mas é verdade. Entra naquilo que eu falei. Ele gosta de retratar o treino pro jogo. E por isso que o Flamengo deu muito certo, cara. Deu muito certo. Eu conversava... Eu converso com o Felipe Luiz, conversava com o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz falava, porra, tudo que a gente fazia no jogo, ele pedia pra gente fazer no treino. Então acaba que fica no automático, cara. Fica no automático. Cara, como é que é ele falando contigo? Foda-se, caralho, pá. Já já sei que tá aonde. Miúdo. Miúdo do caralho, pá. Foda-se. O rubro negro vai lembrar. O Jorge Jesus pega... Não lembro qual foi o jogo, se você vai me ajudar. A câmera em cima. O Renier fez uma firulada lá e ele... Chape, chape. Quando a bola para, ele vai do lado do Renier e fala quase tudo sem fora esse Renier. Caralho. Quando acaba o jogo, os caras ganharam o jogo, os caras comemorando, ele chamou o Renier no cantinho. Eu me vi naquela situação ali. Foda-se com caralho, pá. Foda-se. Ele falou, se fizer de novo, te tiro, te bordo nos jogos. Pô, ele era foda, cara. Caralho, mano. E ele com esses figurões também tinha... O Rafael teve aqui? Tinha. Ele tinha um arranca-rabo com o Davi direto. É mesmo, mano? Direto, toda hora. Porque o Davi com personalidade. Saiu jogando. E ele não queria. E o Davi... Ele falava, o Davi retrucava e falava. Mas sempre com respeito. Ele sempre... Chilo Rafinha, né? Pô, mas tanto que ganharam também. O Benfica ficou muito tempo sem ganhar. Só o Porto ganhava, só o Porto ganhava. Ele chega no primeiro ano e ele ganha. Aí depois só o Benfica ganhou com ele. É. É sinal que o cara é fera. É brabo, né? No time que você tava lá e vendo, quando ele chega no Benfica, ele já leva o Evandro Mota com ele na comissão técnica? Não. Que é o coach lá que ele trouxe pro Flamengo. Não, não. Quando chegou lá não... No primeiro ano não. No primeiro ano não. Acho que ele chegou depois. É. Eu não trabalhei com o Evandro lá. Imagina tomar uma dura do Jorge Jesus, irmão.